Três detidos depois do acidente com um teleférico que fez 14 vítimas mortais na região de Piemonte, no norte de Itália. Segundo a investigação, foi colocada uma peça no travão para reparar temporariamente o sistema, impedindo a ativação da travagem depois da ruptura do cabo principal. A peça foi colocada no travão para evitar mais interrupções no serviço do funicular. A investigação está a ser conduzida pela Procuradora do Distrito de Verbânia, que disse que os detidos tinham conhecimento das falhas nos travões de segurança e disse ainda ser evidente que o cabo principal partiu, que é um facto apurado, e que o sistema de travagem não funcionou. Explica que o sistema que bloqueia a cabina no cabo de suporte de carga é um sistema que funciona em caso de emergência e deve funcionar em emergências em caso de acidente com uma quebra do cabo. Depois da ruptura do cabo principal no domingo, o teleférico deslizou pela linha e despinhou-se no chão, rolando ainda pela encosta da montanha até embater contra algumas árvores. O único sobrevivente do acidente, um rapaz de 5 anos, continua hospitalizado em estado crítico. E aí E aí E aí E aí